Olá, crianças! Eu sou o professor Carlos Lima. Estou aqui novamente com vocês. Vamos contar uma história de matemática? Matemática? Contar história? Está errado. Não, nós temos também a história dos números. Você sabia que os números têm uma história? Você sabia que tudo tem uma história? E os números também têm essa história. Vamos aprender um pouco sobre a história dos números? A matemática é a ciência dos números e dos cálculos. Desde a antiguidade, o homem utiliza a matemática para facilitar a vida e organizar a sociedade. Tudo que nós percebemos é organizado através de quantidades. Quando o papai recebe o salário, essa quantidade é para pagar isso, essa quantidade é para pagar aquilo. Quando você tem os seus brinquedos? Ah, eu tenho cinco carrinhos, eu tenho cinco bonecas. Então, tudo envolve a matemática. Ok? A matemática foi usada pelos egípcios nas construções de pirâmides, diques, canais de irrigação e estudos de astronomia. Os gregos antigos também desenvolveram vários conceitos matemáticos. Há milhares de anos, o modo de vida era muito diferente do atual. Os homens primitivos não tinham necessidade de contar. Eles não compravam, não vendiam, portanto, não usavam o dinheiro. Olha aqui para mim. Só que hoje, nós usamos o dinheiro quando nós vamos comprar algo. Muitas vezes nós recebemos troco. Às vezes o dinheiro não é suficiente. Nós precisamos juntar um dinheiro a mais para comprarmos algo. Então, eles não precisavam disso, mas nós hoje precisamos bastante de termos o nosso controle, de contarmos uma coisa ou outra. Então, os números fazem parte também da nossa vida hoje. Com o passar dos anos, os costumes foram mudando e o homem passou a cultivar a terra e a criar animais, a construir casas e a comercializar. Com isso, surgiu a necessidade de contar. Antes, existia muita troca. Uma pessoa trocava algo por outro e ficava por aquilo mesmo. Aí, a partir do momento que foi criando o comércio, foi criando as vendas mais formais, as pessoas precisavam de ter algo para comprar. Foram precisando usar mais e mais da matemática. Foram criados, então, símbolos e regras, originando, assim, os diferentes sistemas de numeração. Nós temos os sistemas de numeração egípcia. Observe aí, como é que era representado cada número. Um, dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito, o nove e o dez. Mas, como dava trabalho, né? Já pensou, você vai representar os cem mil? Tinha que fazer um sapinho. Era muito trabalhoso. E precisava ser mais dinamizado para ser usado com mais frequência. Já pensou fazer essa quantidade toda desenhando vários símbolos? Ou desenhando pauzinhos, desenhando palitinhos? E era muito difícil. Mas, as coisas foram melhorando. Aí foi criado o sistema de numeração romana. Esse sistema de numeração é muito usado nas escolas e também na representação de designação de séculos e datas, indicação de capítulos e volumes de livros, mostradores de alguns relógios. Olha aqui o sistema de numeração decimal. O número um, o número cinco, o número dez, o número cinquenta. Como é que é representado? Através de letras. E as quantidades de letras representam os números. Então, tem uma série de situações. Esse sistema de numeração romana nós estudamos até hoje nas nossas escolas, na nossa sala de aula. Ok? Agora sim, vamos começando a aparecer mais um pouco os nossos números de hoje. Numeração indo-arábico. Os hindus conseguiram desenvolver um sistema de numeração que reunia as diferentes características dos antigos sistemas egípcio, babilônico e romano. Tratava-se de um sistema posicional decimal. Posicional, o número do mesmo cível representava valores diferentes, dependendo da sua posição ocupada. Decimal, porque eram feitos de agrupamentos de dez em dez. Por terem sido os árabes responsáveis pela divulgação desse sistema, ele ficou conhecido como sistema de numeração indo-arábica. Eu tenho o número 1, eu tenho o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e assim por diante. Só que o 1, ele depende da posição em que ele está no número. Se ele estiver na posição da unidade, ele vai valer o quê? 1. Se ele estiver na posição da dezena, ele vai valer 10. E se o 1 estiver na posição da centena, ele vai valer 100. Então, por isso que o número, ele depende da posição que ele está dentro daquele numeral. Ok? Entenderam? Então, observaram que já vai parecendo mais com os nossos números de hoje. E teve algumas mudanças também. Numeração arábica. O sistema de numeração árabe, ou decimal, ou de base 10, é o mais utilizado nos dias de hoje. Para representar todos os números, emprega apenas 10 símbolos diferentes. Os que chamamos de algarismos árabes. Estes símbolos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Com esses números, nós conseguimos fazer todos os outros números. Ah, mas o zero não serve para nada. Serve sim. Como é que você vai escrever 2 mil? Tem que ter os zeros. Todos os algarismos têm a sua função, têm o seu valor. Ok? Então, esses são os números. Todos esses números aí foram criados para quê? Para facilitar a nossa vida e não para dificultar. Hoje, nós temos mais facilidade. Por quê? Porque são mais fáceis. Nós temos acesso a esses números. Ok? A matemática está presente em todas as situações. Se olhamos ao nosso redor, podemos perceber sua presença nos contornos, nas formas dos objetos, nas medidas de comprimento, na escola, em casa, no lazer e nas brincadeiras. Os números estão presentes em nosso dia a dia e tornam-se tão comuns que nem pensamos mais sobre eles. Mas representam muito do que uma forma, mais do que uma forma de medir, de quantificar existente no nosso redor. Então, como nós falamos anteriormente, o número faz parte de tudo. Numa brincadeira de amarelinha, nós observamos o quê? A sequência numérica. Numa brincadeira de esconde-esconde, ah, conta aí até 10, conta aí até 20. Nós estamos usando o quê? Nós estamos usando também os números. Quando nós falamos, conta aí um pouquinho, conta aí para mim se esconder, jogar a lata. As diversas brincadeiras que a gente tem. Quando a gente vai brincar da latinha, quantas vezes você jogou a lata, quantas vezes você ganhou, quem ganhou mais, quem ganhou menos, vamos brincar de para ou ímpar. Em tudo, em várias circunstâncias da nossa vida, nós temos os numerais. Quando a sua mãe vai fazer um bolo e você está ali pertinho, ela está seguindo uma receita. E aquilo também faz parte, a quantidade, o quilo, o valor que foi aquele objeto, que foi aquele ingrediente. Então, em todas as nossas situações, em várias e várias e várias situações, nós temos a matemática presente em nossa vida. Ok? A matemática possui um conjunto de símbolos e sinais que servem para facilitar cálculos e expressões. A matemática e os números foram fundamentais para a intervenção, para o desenvolvimento do computador e o telefone celular. Vocês observaram aí o sinal de mais, o sinal de menos, o sinal de vezes, o sinal de divisão e o sinal de igual. Esse sinal nós vamos usar sempre. Nos nossos cálculos, nas nossas situações, problemas, em várias situações que nós passamos e que nós temos que resolver dentro de sala de aula. A matemática consiste na ciência mais importante do mundo. Só com a ajuda da matemática foi possível construir o primeiro motor, o primeiro trem, o primeiro avião. Vocês estão observando como a matemática é importante para a nossa vida? E você ficava aí pensando, Ah, a matemática é chata. Ah, a matemática é muito difícil. Ah, não. A matemática eu não consigo. Você consegue sim. Só basta ter atenção, aprender, procurar, entender aquilo que está sendo explicado, que você vai ver que tudo ao seu redor tem matemática. Tem números, tem quantidades, tudo envolve a matemática. A cada momento, vivenciamos a matemática em todos os nossos movimentos. Ao acordar, quando olhamos as horas, ao sairmos de casa, quando calculamos o tempo para chegar aos nossos compromissos, no trabalho, na escola, enfim. Em tudo o que fazemos, lá está a matemática. Outras ciências não se desenvolvem se a matemática não existisse e não fosse estudada. Então, a matemática faz parte de nós. Você sabia disso? Você já tinha lido um pouco sobre matemática, sobre a história dos números, como surgiu? Não é interessante? Nós não sabíamos, não é verdade? Que a matemática era tão presente para cada um de nós. E nós achando que era um bicho e sete cabeças, ou então que era algo muito difícil. E, no entanto, está sempre ali do nosso lado, desde a hora que nós acordamos. E você? Uma perguntinha básica. E você, gosta ou não de matemática? Ah, professor, depois dessa história, eu comecei até a gostar um pouquinho. Ah, eu gosto, sim. Eu gosto que eu também me dá dinheiro e eu conto dinheiro. É? Nós precisamos gostar de matemática porque ela faz parte. E quando a gente aprende, quando nós observamos, a gente vê que era tão fácil. Eu queria ficar por aqui, nesse momento. Queria dizer que foi muito bom estar com vocês. E queria dizer que nós temos um próximo encontro na próxima aula. Fiquem aí. Fiquem aí. Tchau.